Agora o primeiro felizardo é o marido que tá com fome, olha. Vamos lá pra colenta. Olha, isso é uma maravilha, gente. Não tem dinheiro que pague. Aqui, olha, com esquiabinha a gente pega assim, ó, devagarzinho. Uma coxinha de frango. Mais um molhinho, porque o molhinho tem bastante. Umas batatas temperadas. E aqui uma belíssima de salada de cenoura, couve-flor. Enfim, tem bastante coisa deliciosa aqui. Vargem. Vargem. Toma, meu amor. Aí tá feliz agora. Agora ele deu um sorrisinho. Vira pro bem, pro bem tá morrendo. A nossa mesa ficou linda e maravilhosa, olha. Com bastante coisas boas. Tem uma garafelinha pra comer. Eu tô até engolindo aqui. A fila. Isso aqui, amiga. Até ligou bem aqui. É, a minha visita de São Paulo ficou mais um dia, né? Então a gente resolveu pegar dois franguinhos daqueles que a gente criou, né? E a gente sabe a procedência. E fez esse molho maravilhoso. Delicioso. E eles vão degustar. Olha, correndo. Olha a sogra correndo a filmagem. Um beijo a todos. Compartilhe da parte da bala velha. Eeeeeee!